Agora para você, em trinômioologia, página 10, primeira linha, poderia abordar o trinômio paragenética, genética, mesologia? Sim, a paragenética, ela é inerente a nós, a nossa condição intrafísica e extrafísica também. Então, podemos dizer que a genética do psicosoma, é essa multimilenar, que contém a nossa aula memória, ela, quando nós ressomamos, nós, então nós sofremos os efeitos dessa paragenética, temos tendências paragenéticas, então nós ressomamos e assumimos um novo corpo, esse corpo, ele tem uma genética, certo? Então, essa genética vai também nos influenciar, tem as tendências genéticas, inclusive, da química, enfim, do nosso corpo, então nós sofremos essa influência também. E a mesologia faz com que nós tenhamos também o nosso comportamento moldado, nosso comportamento muito influenciado. Eu diria que a mesologia, ela, acaba fazendo com que nós sejamos pressionados a agir, nos comportar, muitas vezes, completamente oposto, de maneira oposta a nossa paragenética. Eu até gostaria de ampliar isso falando, lá da, tem aqui na fatologia, na quinta linha de baixo para cima, a influência mesológica da família nuclear. Isso aqui eu considero uma das coisas fundamentais, assim como a genética, a paragenética e a mesologia. Então, a mesologia é mais ampla, não é só a família, é a escola, é o trabalho, enfim, o âmbito social. Mas a nuclear é onde você tem, você chega na família nuclear e ali você sofre grandes influências, eu diria que as maiores influências, até os cinco anos de idade, você pode ser muito influenciado. Então, digamos que você tenha uma influência paragenética que lhe traga tendências autoritárias. Por exemplo, se você chegar numa família que seja leniente, que não ligue, essa sua tendência, ela vai crescer. assim como se você tiver uma família que lhe dê limites, que lhe eduque respeitando o direito dos outros, essa sua tendência paragenética totalitária, digamos assim, ela pode ser freada, conduzida, amenizada. Então, a família nuclear, ela vai otimizar as suas tendências ou vai frear as suas tendências, tanto as positivas quanto as negativas. Por exemplo, uma pessoa com uma tendência paragenética a ser mais organizada, se ela chegar numa família totalmente destrambelhada, totalmente anoma, com uma anomia anômica, ela vai ter essa sua tendência muitas vezes reduzida, vai ser intimidada, dependendo da sua força paragenética, isso até pode se sobrepor, mas vai ter dificuldades. Se você chegar numa família que é mais organizada, isso vai lhe ajudar. Eu falo isso pelo meu caso, pessoal. Eu tenho uma tendência a ser organizado, mas muito disso, por exemplo, eu aprendi com minha mãe. Minha mãe é uma pessoa extremamente cuidadosa, organizada, caprichosa, e isso fez com que eu me criasse vendo, e isso me influenciou muito. Eu nunca vi a minha mãe fazer uma coisa mal feita. Tudo que ela faz, ela se esforça para fazer o melhor possível. Então, eu aprendi vendo isso. Isso aumentou, otimizou as minhas tendências, que já eram, de certa forma, a ser uma pessoa organizada. Então, isso assim, por exemplo, ela é uma pessoa que tinha jornada dupla de trabalho. Ela trabalhava como dona de casa e ela costurava. Na época se chamava de, a pessoa era modista. Então, ela fazia desde um boné até um vestido de alta costura com um maior, algo impressionante. Então, isso eu vi, vi, sendo assim, aprendi a ser assim. Então, por exemplo, com meu pai, eu aprendi a questão da perseverança. Uma pessoa também trabalhava um emprego das 8 às 18 e outro das 19 às 1 da manhã. Então, aquela questão da perseverança, está sempre mantendo, se mantendo. E outra coisa também, da influência, eles fizeram isso para poder custear escolas particulares para mim e para o meu irmão, para os meus irmãos. Então, eu aprendi aí a questão dos valores e materiais. Então, isso tudo é influência da família nuclear. Então, eu vejo que muito eu devo a eles ter conseguido me tornar uma pessoa assim, porque eles conseguiram, me ajudaram a otimizar algumas tendências que já eram positivas. E para ver como isso não é uma coisa de sominha, eu estava comentando hoje, o meu irmão e a minha irmã, eles são pessoas mais organizadas e mais detalhistas do que eu. Impressionante. Eu sou o terceiro lá na hierarquia de organização e detalhismo. Enfim, então, a família nuclear, eu acho que ela é um dos fatores fundamentais na mesologia. Eu acho que ela é um dos fatores fundamentais.